O Reino Unido prepara-se para ser o primeiro país no mundo a autorizar um revolucionário tratamento de fertilidade com três progenitores, de forma a evitar as doenças congénitas. A responsável do governo para as questões médicas defendeu a necessidade de legalizar o tratamento mais tardar dentro de dois anos depois deste ter sido validado pela Autoridade de Embriologia Britânica. Nós não estamos a tentar mudar a fisionomia das pessoas, não vamos tocar no núcleo do ADN que provém dos dois progenitores, que definem o nosso aspecto, a nossa forma de agir e de ser. Vamos intervir apenas na mitocôndria, a fonte de energia das células, apenas isso. O tratamento desenvolvido pela Universidade de Newcastle consiste no transplante da mitocôndria a partir da célula de uma terceira da doração. Parece-me que uma vez que cruzámos esta fronteira, vamos inevitavelmente e passo a passo aproximando-nos de um futuro que toda a gente quer evitar, de bebês geneticamente modificados, fabricados à medida de um mercado de bebês. Apesar das dúvidas éticas, Londres espera poder generalizar este tipo de tratamentos até 2015, um método que permitiria evitar as doenças que afetam cerca de uma em cada 6.500 pessoas.